Olá meus alunos, olha eu aqui de volta. Bom, hoje a gente vai continuar com mais uma questão aí do Enem para a gente começar a ficar craque, tudo bem? Vamos lá, peguem o material e vamos começar. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais rápido possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. Então vamos lá? No primeiro trajeto, a velocidade máxima permitida é de 80. Vamos lá começar a analisar. Trajeto 1, a velocidade permitida é de 80 km por hora, só que ele vai percorrer uma distância de 80. Então vamos lá, a distância aqui que ele vai percorrer 80 km. No segundo trecho, no trajeto 2 ou no trecho 2, não tem problema, a gente tem um comprimento de 60, olha lá, a gente vai ter, ele vai ter que percorrer 60 km. Ele reduziu aqui o que ele vai percorrer e ele aumentou, e ele pode, nesse trajeto, aumentar a velocidade. Ele pode aumentar a velocidade 120 km por hora, ok? Eu já sei aqui que no trajeto 1 tem velocidade e espaço, no trajeto 2 também, mas falta o que, gente? O tempo. Então vamos descobrir o tempo 1 aqui, ok? Eu nem precisava dos cálculos, é só analisar, né? Se eu tenho 80 km por hora no espaço de 80, eu vou ter aí percorrido em uma hora, tudo bem? Mas vamos fazer a continha. Velocidade 1 e espaço 1 sobre o tempo 1. Minha velocidade é quanto? 80. Quanto ele tem que percorrer? 80. E aí eu tenho nesse tempo aqui, nesse primeiro trajeto, ele gasta uma hora, tudo bem? Vamos para o segundo, vamos descobrir o tempo 2 nesse segundo aqui. Velocidade 2, desculpa, intervalo 2. Então vamos lá. Velocidade 2 aqui dele aumentou, embora não possa, né, gente? percorrer 120 km por hora numa distância de 60. E aí eu vou ter um intervalo, né? Vamos lá. Eu vou ter aqui meio pelos extremos, então eu vou ter um intervalo de 60 por 120. Logo eu vou ter o quê? 0,5 de hora. Então vamos ver o total aí? Então, se no primeiro eu tenho uma hora, no segundo 0,5, e aí é o que ele quer, ele quer saber qual será o tempo necessário para a realização da entrega. Então eu tenho 1,5 de hora. Fácil, né? Até a próxima questão.